Música Música Então... Estávamos 200 dias Até O quem estava me deixando a motocicleta, ele sempre estava colocando 4 motocicletas. Os caros estão colocando uma motocicleta, né? Sim, sim. O que foi uma motocicleta, né? Sim, é uma motocicleta. Eu não tenho que fazer uma motocicleta, o que eu estou colocando a motocicleta, as pessoas falam em 12 de cada um com uma motocicleta, mas ela vai fazer uma motocicleta. Algumas vezes foram 4 anos de rádio e ainda não conseguem. Seus anos de rádio, todos foram feitos. Não foram feitos. Não foram feitos. Você não foi feitos? Não, não. Não foram feitos. Não foram feitos. Não foram feitos. Por que estão aqui o B2B? Você acha que a gente não sabia que alguém teve um fato. Amos a gente que não sabia o que alguém tinha. Aqui está o nosso país, Então comecei, Our gente conseguiu, Você conseguiu, Enfantei, Todos os carros criaram, O que é a AES? A AES é a AES, em um ano passado, mas o motor foi morto. O motor foi morto. O motor foi morto? Sim, o motor foi morto. O que é que eu estou morto? Eu estava morto por 35 minutos, e o motor foi morto. E aí E aí E aí E aí E aí Em Então eu quero ver o seu destino no mundo, eu quero ver sobre o destino no mundo. Então eu quero ver que esse novo destino se apareceu 3 4 5 5 5 5 6 10 9 10 10 11 11 11 12 E só que todos nós nos acordamos. Temos essas coisas. Os teus pedidos. E as medias. Uma toda vez agarre. Porque as medias salas, da gente tem angueva. Eu sento quando você morrar. Mas sempre se senti. fica grande. O que a gente, da gente, tem muita questão, Então, eu quero agradecer e agradecer e agradecer e agradecer e agradecer. Obrigado. 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 Aí que você senha, estamos fazendo infelizmente mais outro dia Do que você quer de fazer no homem que quer de fazer? O homem está mal. Nós também construímos quando Sermon colou lá no chão E então, antes de fazer um homem que quer fazer, não que ainda vide O que é isso? ele foi no 돼 o que é? o que é? um molde uma dama há uma dama quanto a cidade está se no matter a cidade Aí você colocou a personalidade e aí você colocou um pouco sobre isso, né? Agora você colocou um pouco sobre isso. Aí você colocou um pouco sobre isso. Pois é, todas essas pessoas estão acionando em 1 pessoa! Em uma pessoa está acionando e amas procurasse 5 ou 3? Não tem mais terq Please ser externo sends a un Möglich sine They estará UNlays fizer 6 ou 3? Isso, o url� connection pode ser com uma pessoa sacada A pessoa nãomieu ficará assim então 5 ou 3 em 5 Então, é o mesmo caso Mas, as pessoas fils paperando pedido de que num Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. não, 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 não. Não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, 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 não. não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. 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 não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não.